Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Acabou de sair do novo, mano, a Kefir acabou de postar um vídeo novo aqui no canal oficial aí deles, beleza? A gente vai fazer um react aqui, tá galera? Deixa eu tirar aqui, tirar essa página aqui, beleza? Mano, eu comecei a assistir o vídeo, aí eu já vi uma coisa que me interessou bastante aqui, tá galera? Deixa eu clicar aqui, ó, e a gente vai ver, é, terminar, aqui é o calendário total de eventos do mês de agosto, tá? Eu vou até publicar as senhas do bunker aí do mês de agosto na comunidade, fica esperto E galera, ele voltou, tá? Um dos melhores eventos aí no jogo, tá? Vamos ver, né, se a Kefir mexeu em alguma coisa nesse evento aí, tem um bug galera, né? Esse da Echo, a Echo vai voltar, mano! Cara, já entra nos grupos aí, que eu deixei esse bug ali privado, tá? Tomara que ela não tenha corrigido essa daí, pois teve vários canais aí que divulgaram, né? Esse bug aí, beleza? Então aí, ó Haha, moleque, da hora! Tô louco? Gostei dessa temática aqui agora, tá? Olha lá, dia 1º, a grande caçada, né? Que a gente tá fazendo, ó Grande sorte, né? Que é o evento lá das tampinhas Até o dia 3º, beleza? Laboratório, né? Que já tá presente O SESO Deixa o likezão pra fortalecer, mano! Comunidade, né, que era mais interessante Vamos ver se mudou alguma coisa E olha aí, navio E olha aí, da Echo, galera! Extração, hein, doido! Mano, tomara que seja uma grande comemoração Nossa, esse evento é horrível Nossa, eles colocaram de novo isso aqui pra gastar moeda Tá, esse aqui é o evento da Fazenda Beleza? O bug da Fazenda também voltou, tá? A galera da moto tá secreta, todos os grupos pedem o link Criação de cachorro Caraca, eu gostei da animação que eles colocaram ali, tá, galera? Mesmo Eventer branco Bunker bravo Olha aí, galera! Perigo total, hein? Quatro caveiras Só que vai tá Como? Torneio de pesca E aí, mais nenhum evento novo? Eu gostei do evento da Echo Tá, o Bunker bravo também Vai comentando aí qual que você tá gostando Arena de novo Tá, beleza Arena eu vou falar a coisa pra você Tá bom já pra de iniciante, tá? Bunker alfa Tá, bunker alfa Calendário Mantimentos, né, galera? Aí dos mantimentos Conforme a gente vai pegando Vai upando, né? Coletor Ah, essa daí é dos posters, né, galera? E fechou? Acabou? Acabou, galera Então é isso daí, tá? O trailer de hoje, mano Um vídeo bem rapidinho Comenta aí o que você achou Cara, eu gostei Da Echo Tá Se tiver o bug Cara, se tiver o bug Tá, galera? Vai ser o melhor evento de tudo Agora se não tiver Vai ser Vamos lá, galera Força Tamo junto Se chegou no canal Através desse vídeo Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações Pra você não perder Deu a novidade Deixa aí o seu comentário Sobre o que você achou Sobre isso Vai tá passando aí Umas formas de você Apoiar o canal Com o Pix, tá? Considere pra deixar O canal ativo ali, tá? Seja membro também Caso você não possa Fazer esses procedimentos Deixa aí Seu likezão Que ajuda Compartilhe pra galera, mano Agradeço muito por você Ter assistido até aqui, tá? Sua presença é muito importante Tamo junto Grande abraço E fui!